Fala galera, que fala o que vocês estão trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é que eu estou trazendo as skins vazadas, tanto paraquedas, skins, mochilas e por aí vai. Então primeiro vocês estão vendo aí que é a skin do fogo frio, que eu falei em algum vídeo aí que eu ia comprar essa skin do fogo frio, mas eu não vou mais. Por que não vou comprar o fogo frio? Porque eu vou comprar o mariachi. Por que eu vou comprar o mariachi e não o fogo frio? Porque eu não gostei do fogo frio, eu só queria o fogo frio por causa da nova coisa dele, que ele vai ficar se modificando ao decorrer do jogo, ao decorrer de quantas kills você tem ele modifica, ao decorrer de quantas pessoas morreram na partida ele se modifica. Só que o mariachi é a mesma coisa, ele também vai ter esse negócio. Então eu vou pegar o mariachi ao invés do fogo frio. Então, se vocês queriam ver no canal aí a skin do fogo frio, foi mal, eu não vou trazer, eu só vou trazer do mariachi. O que vai demorar um pouco ainda para ele ver. Então, as skins, já falando do fogo frio, é essa aí a do fogo frio, que é a da esquerda, na verdade é a skin. E quando você mata ou fica vivo por muito tempo, ele começa a criar essa forma sombria. E também temos esse cubo, que é a mochila dele, e a picareta. A picareta é a mesma coisa que a skin. Ao decorrer do tempo do jogo, quanto mais pessoas morrem... Ou você mata, você vai consumindo poder. E esse poder vai tanto para você, quanto para a sua picareta, mudando a skin, a cor da skin. E já falando do mariachi, vamos passar para ele agora. O mariachi, ele tem essas duas skins, a skin masculina e a skin feminina. Eles tem essa recolor, que é a recolor neon, que quando é a mesma coisa que o fogo frio. Quando você mata ou fica muito tempo vivo na partida, o seu corpo começa a acumular energia e a sua skin começa a se modificar. E eu gostei muito da skin do mariachi. Só que eu não ia comprar a skin do mariachi, porque eu quero a do fogo frio para ver ele se transformando e tal. Só que a mariachi também faz isso. Então eu vou comprar a mariachi, ao invés do fogo frio. Porque a mariachi é extremamente bonita, enquanto o fogo frio é uma bosta. Eu só queria por causa que ele se transforma. E as skins mariachi tem essas duas mochilas. A da caveira mexicana é a dela. E a coisa do toreiro é a dele, a capa de toreiro. E a picareta é esse violão, que eu achei muito da hora. Mas esse violão aí, ó, tá de parabéns. Eu gostei muito dessa picareta. Sério. E eu acho que ela também muda de cor. Pelo que eu saiba, ela também fica neon. Só que aí tem um probleminha. É bem pequenininho esse probleminha. Eu não achei um neon. Eu não achei a versão neon do ukulele ou do violão. Só que ele vai mudar de cor junto com a sua skin. O problema é que o preço do violão é o preço da skin, que é 1.500. Provavelmente eu não vou conseguir pegar o violãozinho. Rapaz, eu acho que ele é bastante. Talvez eu consiga. Talvez eu consiga, que eu vou comprar aí um bundle. Que vocês vão ver daqui a pouco o bundle que eu vou comprar. Então, passando para as outras skins. Nós temos essa skin aí. Ah não, ainda tem uma coisa. Foi mal. Tem a asa delta dos mariachis. A asa delta dos mariachis é essa daí. Que é uma coruja. Que eu amo coruja. Então eu também vou querer comprar. É uma coruja que ela também fica neonzada. Só que essa neonzada, eu acho que ela não é... Quanto mais você mata. E sim uma recolor. Você escolhe se ela quer ficar desse jeito ou não. Mas se for neonzada igual as outras, ia ser legal. Só que aí que tá. Ela só ia ficar assim mais pro final do jogo. E não tem muito como ficar assim mais pro final do jogo. Porque ainda só as a delta não abrem. Apesar de agora ela abrir, ela vai mudar daqui a uma semana e não vai abrir mais. Então eu não sei como é que isso iria ficar. Passando para as outras skins. A gente tem a skin do Sheltroper. Ou alguma coisa assim. Que é do Zumbizão. Que eu achei ela bem feia, pra falar a verdade. Ela deve ser 800 V-Bucks. É barata até. Mas eu ainda prefiro a versão feminina dele. Que é a maquiagem. Esse aqui é um zumbi de verdade. Passando para outra skin. A gente tem essa aqui. Que é bem estranhazinha. É como se fosse um... Apicultor. Não é apicultor. É um mago de abóbora. É o nome mais relativo. O mago de abóbora. Eu achei ele bem, bem estranho. A skin em si é legal. Mas se fosse outro cara vestido. Eu acharia mais legal. O tião do caminhão. Não é um cara tão legal assim. Para ter skin e tal. Desse jeito. Eu preferiria o japonêsinho. Mas ok. Eu não sou da Epic. A Epic que decide. E provavelmente. Essa é a picareta dele. Provavelmente. As naquelas né. Não parece nada com a picareta dele. E nada que pareceria. Então. Eu não sei da onde que seria essa picareta. Mais provável. Ela se dá calamidade. A skin do par de batalha. Mas provavelmente também. Eu não sei. Mas para mim. Ela é da calamidade. Ou possa vir em uma skin escondida. Que ninguém saiba. Como foi a skin do vampirão lá. O algoz. Não foi algoz. É a skin lá do vampirão. E a gente também tem esse bundle. Que eu vou comprar. Porque esse bundle é extremamente lindo. Olha esse bundle. Que coisa linda do meu coração. Esse bundle. Ele. Vem essa skin. Vem a mochila. E vem V-Bucks. Eu acho que é 600 ou 500 V-Bucks. Mas mano. Essa skin é muito bonita. De longe. A melhor skin de bundles. E de longe. A melhor skin. Que veio. Para o jogo. Nessa atualização. Mais bonita que a Mariachi. Sim. Mais bonita que a Mariachi. Eu amei. Essa skin. Por isso que provavelmente. Eu vou comprar. Porque eu realmente gostei. Demais. Dessa skin. E. Por último. Nós temos. Skins. De picareta. E. Mochila. E. Asa delta. Do Galaxy. Sem aquela skin de celular. A gente tem. Esse portal. Que na verdade. É um buraco negro. Que é a mochila. Do Galaxy. E essa picareta. E a asa delta. Também do conjunto. Galaxy. Que provavelmente. Vai ser muito. Muito bonito. Jogar com eles. Só que eu não vou jogar. Porque eu não tenho dinheiro. Para comprar o Galaxy. Apesar de querer muito. E também. Querer muito. Trazer para o canal. Porque eu vejo tanta pessoa. Jogando com o Galaxy. Eu queria tanto jogar com ele também. E um bonuzinho. Que eu não trago tanto. Que são os emotes. Os emotes. São esses daí. Que é. Luta. Mexendo o celular. Vivando. Malabarismo. E comendo doce. É como se fosse comer pipoca. Só que ele comendo. Na cabeça de abóbora. Vai ser isso aí. Vai ser gostado. Isso aqui faz skins vazadas. E espere aí no canal. Quando lançar o Mariachi. Quando lançar o Mariachi. No dia seguinte. Vai vir. A skin do Mariachi. Aqui para o canal. Em forma de vídeo. E provavelmente. O Bandon. Também irá vir. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Se gostaram. Se inscreve. Se inscreve no canal. Caso não for inscrito. E quanto mais like. Vocês deixarem. Nesses vídeos. De skins. E tal. De Fortnite. Eu trago. Estranhando skins. De Fortnite. Que é uma coisa. Que eu gosto bastante. Que é as skins. De Fortnite. Então caso vocês queiram. Eu trago. Estranhando as skins. Do Fortnite. Mas para isso. Preciso de muito. 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 Muito like. Porque. Velho. É caras skins. Então preciso de like. Preciso de motivação. Para trazer as skins. Para você. Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.